Gente e amigas, nós estamos aqui na saída de Miradouro para os distritos de Monte Alverne, Serrania e Santa Bárbara. Ali, nossos amigos vereadores, ali presentes com a gente aqui, inclusive eles acionaram a nossa reportagem. Esse problema é um problema que muita gente já reclama, aqui pertinho aqui da cidade, na saída para os distritos. E aqui vive cheio de mato e também, principalmente, lixo. Vamos chegar mais perto para poder mostrar para vocês aqui, a quantidade de lixo exorbitante que tem nesse local. Gente, eu fiquei muito feliz porque eu percebi aqui que a cidade de Miradouro está muito bem representada pelos vereadores eleitos. Aqui nós estamos com três vereadores eleitos, nesta última gestão agora, nesta última eleição. Está aqui o Darcy, o Darcy do churrasquinho. Vou pedir o Darcy para ficar um pouquinho mais de lado aqui, porque senão não pega você a imagem direito, né? Darcy está aqui, Darcy do churrasquinho, né? Também o Jorge Miolo, que foi o vereador mais votado na cidade. Dentro da cidade foi ele. Um dos vereadores muito bem votados, inclusive ganhou meu voto, voltinho da padaria. Homem trabalhador que acorda cedo, cedo para fazer o pão da galera. Para dar disposição para o povo e está aí na política. E eu estou vendo aqui, pessoal, que esses aqui, esses três aqui pelo menos. Tem outros também que estão aí trabalhando nessa gestão agora, na nova gestão. Não estão brincando em serviço. E vocês me chamaram aqui, né, Valtinho? Para mostrar a situação aqui, desse local. O que está acontecendo nesse local aqui? Olha, Paulo, isso aqui, eles estão fazendo isso aqui de depósito de lixo. É a cabeceira da água, a que desce tudo para o rio, para a Copasa. E a água que nós estamos tomando lá na cidade é isso aí. A chuva pega, leva tudo. Tudo que pega, leva. E as pessoas estão, continuam jogando lixo aqui. A gente veio olhar para fiscalizar e exigir que a prefeitura retire esse lixo e faça uma cerca, uma cerca bem fechada e coloque uma placa de proibido jogar lixo. Porque antes ele ia jogar toda a vida, mas a prefeitura não recolhia o lixo. A prefeitura empurrava o lixo para baixo com a máquina e o local ficava limpo. Todo mundo achava que o local estava limpo, mas na verdade estava tudo lá para baixo. Aí a gente agora vai exigir que esse lixo, esse que está aqui em cima, seja tirado, recolhido e que seja feito a cerca com a placa de proibido jogar lixo. E pedir a conscientização das pessoas. Porque mesmo se tem alguém que não mora na cidade e vem da roça, ele não sabe quem é e joga lixo aqui, mas ele tem algum parente na cidade, ele chega na cidade, ele precisa tomar uma água, ele tem que se conscientizar que isso é proibido. A gente não sabe o que é jogado aqui. Pelo que vocês estão vendo aqui, ô Jorge, pelo que você observa aqui, o que tem no meio dessa bagunça aqui, desse bagulho todo aqui? Ó, aqui nós temos televisão velha, litro descartável. Televisão velha? É, tá ali, tem um televisão velho ali, ó. Tá lá no canto? A carcaça dela tá ali. Muito lixo, muita sujeira, é um descaso, sabe? No povo. Tem que se conscientizar. Isso aqui não é uma lixeira. Tem um caminhão que pega o lixo todo dia na cidade, né? Tem uns latões. Vamos descartar em que é o lugar certo. A gente tem que olhar. Uma família leita pra isso. Pra trabalhar em que é o povo. E vamos tá fiscalizando e trabalhando. Isso aqui não pode. Isso aqui deve ser água que vai pra cidade. Aqui, observa, isso aqui tem mais aqui. Além de televisão, tem bastante garrafa PET. Garrafa PET, descartável. Ali dentro tem umas peças queimadas, até peças de caminhão, de automóvel. Muita sujeira. Tem até bicho morto. Tem daqui até um mau cheiro. Tem fralda de criança. Entendi. Fralda de criança. Com certeza já tá usada. Ali, ó. É isso. O fralda usado de criança. Pois é. Darcy. Oi. Qual a solução que você acha que deve ser tomada aqui nesse caso? Ué. Peço pra você chegar mais próximo da gente aqui. Cercar, né, Valtinho? É, retirar. Retirar o lixo todo. Aí cercar e botar. Valtinho explicou. Aqui, as peças de automóvel. A feitura vinha retirar o lixo todo. Aí, ó. Esse aqui, ó. Um pouco assim, por aí, ó. Pois é, gente. Agora... Pelo de coquilho tem ele. Pelo que estão dizendo aqui, pessoal, é... A prefeitura não tirava esse lixo. A prefeitura empurrava pra frente. Olha só. Olha aí, Mirim. Mais uma sua aí, ó. Não é que a gente queira implicar, não, gente. Mas, olha. Tem aqui um cachorrinho também, coitado. Outra coisa também absurda que a gente observa nessa cidade aqui. São os animais abandonados, pessoal. Nem parece que o prefeito era veterinário. É muito animal abandonado na cidade. Então, o que é que a máquina da prefeitura vinha? Empurrava. Olha aqui, ó. Olha o lixo aqui, pessoal. Olha o lixo. Jogado aqui, ó. É muito lixo, pessoal. Plástico, garrafa. É muita coisa. Entendeu? Eles empurravam tudo lá pro fundo. Se eu for andar mais lá pra frente, eu vou pegar mais coisa lá também. E a gente tem a impressão, né? Tínhamos a impressão de que o negócio tava resolvido. Mas não, pessoal. Apenas maquiado. Não se resolvia nada. Tá aqui, ó. Cadeira. Cadeira. Sabuco. Que alguém deve ter feito um milho aí. Um gal de milho verde aí, ó. Jogou o sabuco aqui, ó. Descascou o milho. Né? E assim vai. Um cheiro muito ruim aqui. Parece que tem algum bico morto. Né, pessoal? E realmente, é a água que vai pra Copasa tratar pra gente. Porque aqui, choveu, a água desce. E vai descer pra onde, Voltinho? Vai pra Copasa. Vai pra Copasa. E a gente, inclusive... E a Copasa já tá funcionando muito mal. Ela praticamente já não tá funcionando. Ela tá colhendo a água no rio. Ela tá mandando pras casas. Essa semana mesmo, eu tenho vídeo... E a gente vai sair daqui agora e vai passar na Copasa. Eu tenho vídeo de gente reclamando como a água chegou feia na casa deles. Amarela. Tá amarelada. Amarelada. Inclusive, a Márcia reclamou comigo. Olha, Roberto, eu perdi uma blusa minha por causa da água suja. E as máquinas, tanquinho, tudo vai dar problema. Que é muito barro que vai na água. As caixas d'água tão tudo chuva de barro. Queima até o chuveiro, né, gente? E a gente vai cair pra dentro agora da vigilância sanitária também que tem que ajudar a cobrar. O que que tem lá na frente? Vamos lá vir na Copasa agora pra cá. O sacão. Vamos mostrar aqui, pessoal. Olha só. Ninguém tá pegando o pé de ninguém. Ah, você tá falando mal do prefeito Mirim e tal. Não, não é que eu só tô falando mal não, pessoal. Tô mostrando. Olha aqui, ó. Tô mostrando o problema. Olha só a situação. Olha aqui, ó. Saco e mais saco de lixo. Eu vou mostrar na sequência aí, pessoal. As imagens de como a água chegou na casa dos Miradourenças. Essa semana. Tá? Vou mostrar já, já. Continue ligado aí. Você acha que a gente tá implicando com algum prefeito? Não. Não é que a gente tá implicando não. Eu, pelo menos, eu tenho essa visão. Não, não é que eu tô implicando. Tô mostrando a verdade dos fatos. Aí, pessoal. Eles pegavam, empurravam e jogavam a terra pra cima aqui, ó. Esse terreno que a gente nem sabe de quem que é. Maquiando a situação. Aqui não é aterro sanitário, não, gente. Não é aterro sanitário, não. De jeito maneiro, olha aí, ó. Mais saco aí, ó. Você pode deixar sua opinião aqui também nos nossos vídeos também? Deixa sua opinião. O que você acha dessa situação? Aí. É muito lixo. Pois é. Então tá aí, pessoal. E eu fico feliz de saber que nós estamos muito bem representados hoje. Na Câmara Municipal. Né? E a gente tem também um prefeito. Hoje atuante, né? Que tá aí junto, aí, ouvindo a população. Onde a gente encontra ele em qualquer hora, na rua. Né? Conversando com o povo. Ele não esconde do povo, não. Essa é o Cosboteiro. Saúde e sabedoria pro senhor, que o senhor vai ter muito pepino pra descascar, hein? Aí, ó. Vidro, pessoal. Olha aqui, ó. Vidro, ó. Lâmpada queimada. Lâmpada queimada. Não é brinquedo, não, gente. É computado. Aí, ó. Isso aqui, ó. Uma garrafa. Parece um reservatório, alguma coisa. Não, isso é tipo... Parece químico, até. Pode juntar até o desuncio de dengue aí, ó. Aí, ó. Em secundar de dengue. Pode gerar um desuncio de dengue. Tá pertinho da cidade. Olha aqui, Seringa. Olha aqui, Paulo. Seringa. É mesmo, rapaz. Olha aqui, ó. Seringa. Seringa. Olha aqui, ó. Olha, gente. Seringa. Isso é coisa que... Olha só. Não pode ser jogada em qualquer local. Insulina. Olha, ó. Insulina? É pequenininha. Olha só. Gente, quem comprar esse tipo de coisa assim, ó. Na farmácia. Devolve na farmácia. As farmácias são obrigadas a pegar de volta. E elas têm um lugar pra descartar isso, entendeu? Gente do céu. Não é jogar no meio do ambiente, não, ó. Olha só a situação. Não, não. A pessoa vem aqui, essa agulha, pira. Essa agulha, você pega aí. Deve também nada. Pega um agraveta. Pega um perigoso, rapaz. Seringa. Tá ótimo. Brincadeira, tá? Pois é, pessoal. Ali está aquele lixo, né? E aqui, pessoal, ó. Aqui desce um córrego, né? Com a quantidade de água boa também aqui, ó. Tá no meio dessas árvores aqui, ó. Uma água limpinha, cristalina. Na época de chuva, recebe, né? O batismo sujo daquela lixaiada toda ali. Infelizmente. E aí... E aí... Obrigado.